Olá, nós estamos aqui com o professor Djalma Cremonesi, ele que é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria e que está lançando no próximo final de semana o novo livro Ética e Felicidade, lições da filosofia antiga para uma vida boa. O professor vai falar um pouquinho do livro para a gente. Professor, como é que é a ideia desse livro e por que voltar aos gregos para falar de Ética e Felicidade? Primeiramente, satisfação falar contigo, Davi, aos telespectadores. Na verdade, é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo nos últimos seis anos, exatamente pela minha formação. Eu tenho formação nas áreas das humanas, na filosofia, mestrado, graduação, depois eu migrei para a área das ciências sociais, especificamente a ciência política. E nos últimos seis anos de dedicação aqui na Universidade Federal de Santa Maria, eu desenvolvi esse projeto de pesquisa que tenta fazer uma releitura da filosofia antiga para a gente entender o que é a ética e o que é a felicidade para a filosofia antiga. Eu começo fazendo referência a partir de um filósofo e também filólogo francês chamado Pierre Hadot, que tem essa compreensão de fazer essa leitura com a filosofia antiga com uma coerência desses filósofos antigos entre o pensar e o agir. Um pouco diferentemente dos filósofos mais modernos e contemporâneos, que são mais abstratos, sistemáticos, acadêmicos. Então, é importante ver nesses pensadores antigos essa proximidade entre o pensar filosoficamente e o viver filosoficamente. Professor, por que é tratado a felicidade no século XXI? Porque é um tema bastante presente nos nossos dias, porque nós temos, a partir da pesquisa que eu desenvolvi, eu descobri a diferença entre a concepção de felicidade para a filosofia antiga e da felicidade que nós temos hoje. A felicidade, a partir da compreensão de Aristóteles, por exemplo, ele chama de eudaimonia. Eudaimonia, nós traduzindo pela etimologia, hoje seria eu, bom, um estado perfeito e daimon, um espírito. Quer dizer, uma satisfação, um momento bom de viver. Eudaimonia poderíamos traduzir com uma palavra desabrochar, florescer. Quer dizer, você desenvolvendo as suas melhores potencialidades. Claro, eles buscavam também a serenidade, aquilo que eles chamavam de ataraxia. E diz Aristóteles, aqui é o livro fundamental, a Ética Nicômico, que uma andorinha sozinha não faz verão. E ele diz também, um dia só de felicidade não pode ser considerado um homem fazer um homem feliz. Talvez essa seja, Davi, a diferenciação da filosofia antiga da felicidade, da concepção, que eles entendem como um estado de alma, de espírito, que inspirava a frugalidade da vida, a moderação, um estado de espírito, algo duradouro e constante. Na modernidade, nos nossos dias, nós temos uma compreensão um pouco fragmentada e limitada de felicidade, que nós muitas vezes confundimos, como uma mesa suntuosa, tirar férias, ou viajar, ou comprar uma roupa nova. Aquela satisfação momentânea, nós estamos chamando isso de felicidade. Eu ia perguntar para vocês sobre essa questão dos modelos de felicidade do século 21, porque nós vivemos nesse pós-século 20 e as grandes narrativas talvez não tenham mais as mesmas forças de antigamente. E como voltar a falar de felicidade num sentido mais amplo e não nesse sentido pós-moderno que você acabou de dizer? Exatamente. Eu acho que você coloca uma dimensão muito interessante das crises dos valores da pós-modernidade, as metanarrativas, aquilo que até pouco tempo atrás a gente se guiava como referência. Por exemplo, a Grécia tinha filosofia, o modelo do cosmos, da felicidade. Basta seguir essa ordem cósmica que você se encontrará. Na Idade Média, a referência do homem europeu medieval eram os valores religiosos da Igreja. A modernidade era a razão, a ciência, a tecnologia. Mas e agora, e a pós-modernidade? Quais são as nossas referências? O psicanalista George Forbes usa um conceito assim, nós hoje, homens pós-modernos, estamos desbussolados. Aliás, não temos referências. Então, por isso a importância, nesse momento que a gente não tem referência, é buscar na filosofia grega, buscar nesse modelo de pensamento que os gregos, um modelo a ser seguido. Eu acredito que existem muitos valores, muitos ensinamentos que essa filosofia antiga pode nortear o ser humano. Mas professora, até que ponto ter ou não ter referência é um problema e não é um problema? Eu acho que não é um problema. Eu acho que é um juízo de valores, se isso é bom ou ruim, não é isso. Aliás, a filosofia nunca trabalha com juízo de valores, ela trabalha na dimensão que nós estamos passando por isso agora. Não temos referência e talvez essa perca de referência seja o nosso modo de viver, talvez para o bem ou para o mal. Então, é uma incógnita. Agora, voltando um pouquinho para o livro, você faz uma linguagem mais acessível, né? Completamente. Por que trabalhar nesse sentido? Porque quando eu estava pesquisando, tem mais... Eu naveguei aqui, comecei pela mitologia, comecei com o Exíodo, depois analisei a Elia da Odisseia do Homero, depois estudei as obras de Platão referente à ética socrática, depois discuti o banquete, as diferenciações da concepção de amor em Platão, trabalhei a Odaimonia de Aristóteles, passei pelas escolas filosóficas, dos cínicos, dos céticos, para desenvolver esse tipo de pensamento, o que pode contribuir para uma vida melhor. Essa retomada, dessa releitura desses clássicos do pensamento filosófico e mais de uma centena de comentadores, eu tinha um objetivo, Davi, apresentar a filosofia aos neófitos, aos iniciantes da leitura filosófica. Esse livro, essa obra, esse trabalho, não é para as pessoas, os acadêmicos, que já desenvolveram uma leitura, uma profundidade. Eu estava pensando exatamente nisso. Nesse jovem, nessa jovem secundarista, que está estudando filosofia pela primeira vez, inclusive muitos dos tópicos que aparecem aqui são tópicos que aparecem também no Enem. Eu, nos últimos seis anos, fui um dos professores também que ajudei a elaborar mais de 110 questões do BNI, que é o Banco Nacional de Itens, e que estão lá hoje. E cada edição do Enem cai questões de filosofia e algumas questões minhas já foram contempladas. Então, quando eu elaborei essa obra, é uma obra introdutória para aqueles meninos, para aquelas meninas que querem um pouco adentrar nesse lindo cenário da reflexão filosófica. Então, o Ética e Felicidade vai ser lançado no final de semana pela editora Pris. Fica o convite, então, para o lançamento do livro. Exatamente, Davi. Nós convidamos todos os telespectadores. Agora, sábado, dia 28, na SESMA, a partir das 10 horas da manhã, vamos estar lá tomando um café, fazendo uma discussão bastante informal. E todos os meus alunos, ex-alunos e também amigos que queiram nos prestigiar, que apareçam, então, no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã. Ok, falei com o professor Djalma Cremonesi, do Departamento de Ciências Sociais da UFSM. Davi Pereira, para a TV Campus. Djalma Cremonesi Djalma Cremonesi Djalma Cremonesi Djalma Cremonesi Djalma Cremonesi